A CIDADE NO BRASIL No geral, é um quartel bem legal Tinha uma energia aqui embaixo Dá uma olhada Acho que tinha um solar Tem alguém nessa frequência? Aqui é... Viu o indicativo de chamadas? O quê? Uma lista com números e letras Foda-se... Aqui é Abby, de Santa Bárbara Tem alguém na escuta? No aguardo Tem alguém na escuta? O que é isso? São as frequências Tem alguém aí nessa frequência? Aqui é falar Abby, de Santa Bárbara Alguém na escuta? São outros postos dos vagalumes? Eu não sei Tem alguém por aí? Alô? Tem alguém nessa frequência? Aqui é falar Abby, de Santa Bárbara Tem alguém na escuta? Se alguém ouvir, responda, por favor Responda, por favor Oi, Abby Estamos ouvindo perfeitamente Em que parte de Santa Bárbara você está? Rua Constância 2425 Nossa pista era para uma base, mas não tem ninguém Estamos atrás de vagalumes Eu sou... eu sou vagalume Você estava escalada aonde? Na equipe do entreposto de Salt Lake Quem era o chefe do lugar? O doutor Jerry Anderson Ele era o meu pai Quem diria Recolhemos todo mundo das estações satélite E trouxemos de volta para a base principal Quanta gente tem aí? Mais ou menos Uns 200 agora Um pouquinho mais a cada mês O Owen tinha razão Vão receber mais dois Como te encontramos? Vão para a ilha Catalina Cheguem nas redondezas da cúpula em Ávalon Nós vamos ver vocês Tá bom Ótimo Nos vemos logo Câmbio e desligo Eu mal posso esperar Boa sorte, Abby de Santa Bárbara Câmbio e desligo Vem, vamos voltar para o barco Tá bom Beleza Você estava certa É... Hein? Por que você me faz repetir sempre que eu estou errado? Porque eu me sinto melhor E porque é tão raro E porque é tão raro Tchau 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 Amém. 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 Para! Não mata ela agora. Amarra ela. Vem cá. Vem, deixa eu te ver. Tá pronto? O que você tá fazendo? Peraí, peraí, peraí! Porra, cara! Você tá bem? Pega o teclado. Não tá nele. Não vai tocar nele, caralho! Caralho. Que bela captura, hein? Pra onde você foi depois daqui? Rua Constância, 24 e 25. É, só pode ser isso. Rua Constância, 24 e 25. 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 Rua Constância, 24 e 25.